Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente tá em busca do tubo perfeito, né? Igual todo mundo. Mas eu acho que até o tubo perfeito é um longo caminho por ser percorrido. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O equipamento tá bom. O psicológico tá bom. A parceria tá boa. O moleque é filho, porra, de um cara que eu viajei muito tempo, cara, que era o Leo, que todo mundo tinha o maior carinho, né, cara? Não tinha como eu não aceitar esse convite, né? De, porra, tá aí, cara, sendo o anjo da guarda do filho dele, né, cara? O tou é uma modalidade que exige muito das duas pessoas que fazem parte dela, né? Você precisa ter uma sintonia quase que de pensamento, de antecipar o que o cara vai pensar. E ainda mais no choque, é uma onda imprevisível pra caramba. Mas confiar num moleque igual o cego é muito fácil, cara. É uma onda muito rápida, tem muito bump, então, tipo, é meio que instinto ali. Então, seguir o que a gente vem fazendo e se divertir, cara. Eu acho que é o mais importante, né? Hoje vai ser uma sessão bem longa. Vamos tentar ficar até o meio-dia lá. E vamos tentar aproveitar o máximo e já começar com o pé direito aí nessa história de campeonatos na bancada ali. Torcer pra que todo mundo pegue suas ondas e se divirtam, mas todo mundo sai ileso, né? Porque o choque é aquilo, né? É o choque, né? Na verdade, a gente faz isso por diversão e por amor. A ideia é esse encontro. Acho que é isso aí que é o mais legal. O choque é uma onda muito fotogênica. Esse costão aqui atrás dá o charme na parada. É bizarra, é de botar medo. Estou vendo aqui o que eu vou fazer, qual a minha estratégia, se eu vou pra água, se eu não vou pra água. E vai ser um dia bem animal de ação. E vai ser um dia bem animal de ação. Estão aqui no primeiro dia que a gente vê uma competição no choque, né? Continuar com essa vibe aí, pegando os ondas e aproveitar o máximo esse dia de hoje, a primeira chamada aí pro choque. Torcer pra que eu mantenha mais força, né? Mais tamanho. E a gente continua. Choque é isso aí. Choque elétrico. tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Acho que foi o fambol mais difícil que eu já passei na minha vida. Eu sei que eu vi a saída e quando eu vi a prancha ficou e eu saí sozinho dando um jump. Pra ganhar tem que pagar o preço e eu tô aí, tô afim de ganhar, tô pagando o preço. Hoje foi um dia bem legal, teve de tudo, teve resgate dramático, teve tubão. Tiveram uma performance assim bem legal. Foi um dia pra ficar na história do surf de onda grande, surf de ondas com consequência. Eu já conheci Itacoatiara, mas eu acho que é um lugar que sempre vale voltar. Eu sou de BH, meu esporte é a bike. E eu já tive uma oportunidade especial aqui de acompanhar o TOWIN. Achei assim, muito adrenado. Foi uma experiência que valeu demais. Uma coisa bacana também é que a gente tentou o máximo possível se entender e se organizar. Porque o crowd de hoje, de jet ski, foi o maior. Foi muito bacana, todo mundo se respeitou. Todo mundo preocupado que ninguém se machuca, que todos saiam lesos. Só agradecer, só gratidão. Acho que a palavra chave aí de tudo é gratidão. É gratidão, a gente vai seguindo. Sempre foi meu sonho ser com essa onda de TOWIN, com um parceiro que ficasse ali pra gente fazer a dupla. Mas, cara, a gente conseguiu ter essa harmonia entre a gente, de escolher as ondas boas. Um coliseu do surf ali. Realmente o Maracanã é lá em Sacorema, o coliseu aqui. Eu não sei quantas pessoas tinham, não sei mensurar. Teve um momento ali que a gente parou. Pô, vamos lá agradecer ao público. Juntaram alguns jets. Fomos ali passar perto das pedras. Todo mundo lá, o Pai, cara, eu me arrepiava assim quando pegava uma onda boa e... Pô, incrível, cara. Então essa emoção dentro dessa arena, sem o público não acontece. Então, pô, muito obrigado ao público presente. Vocês também fizeram parte desse show.